e voltamos com mais Dragon Age Inquisition Jaws of Hakon vamos lá vamos pegar umas missões aqui que a gente pegou a bom fazer a missão da Patrulha aqui para ver o que que rolou o rapaz Sutterland e sua pequena equipe dando notícias só problemas menores como esperado no entanto eles aumentaram nossa presença eles parecem agentes autônomos úteis Ó legal a arcanista e o imaterial supriram a arcanista Dagna com vestígios da exposição às fissuras e o imaterial e ela fez algo talvez seja melhor de agora em diante conter seus esforços na cripta como assim e como assim o que que a Dagna fez eu vou ter que falar com ela a chegada do Observador dos Céus foi motivo para um banquete no Reduto da Ursa da Pedra ele contou histórias e compartilhou técnicas de cura com seu próprio Reduto do seu próprio Reduto a suzerana cabelo de fogo agradeceu por mandarmos essa dádiva ao seu povo e ao seu próprio saco de dormir naquela noite olô considerando a tradição a var das cerimônias casas matrimoniais a expressão amarraram a nó ganhou um novo significado ela casou e ela casou e caramba e embora os documentos históricos abordem a época em que o urina foi companheira do inquisidor Amérida pouco sabe do começo de sua vida em Osama vou pedir para os anões mandarem arquivos sobre essa tal de urina vamos lá o recurso consiga erva patrulha recurso da terra blá 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 aqui acho que não tem nada né e aqui a gente já completou tudo tinha completar nesse cantão aqui do mapa cara é o seguinte consiga a cor o tecido e deixa eu ir lá na dagna perguntar para ela o que que rolou E aí a dagna pediu para investigar alguma coisa né vamos ver o que que ela sabe o que que você aprendeu o que você aprendeu o que você aprendeu o que você aprendeu o que você aprendeu sobre a Fade eu tive uma escração que foi limita de você e é estranho e as outras riftas são estranhas é só estranhas é só estranhas é estranhas eu disse estranhas a resposta Dagna o Lyrium e a Fade são tarde mas os Dwarves e o Tranquilo não são tarde mas eles trabalham em Lyrium então eles estão de alguma forma há um há um e eu pensei eu pensei eu pensei todas as pensamentos como assim? pensou o que? você sentiu maior? quanto maior? como maior? como maior? ou eu fui o maior? você sentiu maior? como maior? mas eu estava movendo eu me senti eu me senti você sabe o que eu me lembro? eu assisti uma forma de desenhar a parede de memória só que... grande não é estranho? talvez existiam filmes caramba que... doideira o que você quer dizer quando você diz que pensou 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 beijar uma Parece que nós deveríamos ser parte disso O que é que é Ou talvez nós somos os que fazem isso acontecer O que é que é que é Sabe o que é frustrante? Answers que não são as respostas Uuuuh Continua investigando e deixe-me saber o que você encontra Eu tentava fazer isso acontecer de novo, mas não E eu tive uma dor E um coco e uma descanso Eu vou continuar, é estranho Oh, e eu fiz uma runa É estranho também Ela fez uma runa Peraí Ah, pera Ela fez uma runa de verdade? Ela Ou ela deu essa runa pra mim? Deixa eu ver aqui Pera, ela fez uma runa mata dragões? Que estranho Tá escrito que ela fez uma runa Mas eu não ganhei nada no inventário Bom, vamos voltar lá pra Pra DLC Jaws of Haccoon E terminar de fazer as coisas, vamos lá Ae, vamos lá Aqui no Reduto da Pedra A gente tem que agradar uns caras, né? Fale com o Caçador Fale com o Caçador Fale com o Filho Vamos falar com o... Com o Filho do cara A gente tem que fazer um ritual funerário De enterrar uma pessoa Nesse episódio aqui, né? No episódio passado a gente tinha conseguido Conseguido o diálogo ali com ela Ahn Quem é o filho do cara? Hum A nomeação do Reduto da Ursa de Pedra Tudo começa com um homem Ivar Jeritsen Depois de sair de seu Reduto devido a guerra e ao azar Com seu suzerano morto Ivar liderou o que restou de seu povo pelas montanhas O inverno foi severo Os ventos de Racon ecoavam pelos cumes As feras fugiram e os caçadores encontravam pouca caça O povo de Ivar ficou fraco Eles tinham medo de estarem amaldiçoados Quando a nevasca começou Eles construíram uma fogueira escassa E se amontoavam para se aquecer Depois de a nevasca durar por 3 dias Eles sabiam que iriam morrer Na terceira noite, enquanto Ivar vigiava Ele observou uma grande ursa cinza passando pela neve Apesar de a fera estar distante Ivar conseguiu sentir que ela olhava E sabia que devia segui-la Sozinho, ele atravessou o vento e a neve A grande ursa andou na sua frente Sempre distante Mas nunca longe da vista Finalmente, a ursa parou Ivar parou ao seu lado E viu diante dele um lugar coberto Onde seu povo ficaria salvo Ele estendeu a mão para sua guia Mas em vez de pelo Ele encontrou pedra cinza Então, Ivar se ajoelhou diante da pedra E agradeceu a corte Pois ele sabia que a montanha bairra Havia tomado a forma de um urso Para guiá-lo até lá Ivar voltou a seu povo e os levou Para o lugar coberto Ivar Jerickson se tornou Ivar Abençoado pela neve E o povo jurou honrá-lo no papel De novo suzerano O reduto ganhou o nome de ursa de pedra Para homenagear a visão de Ivar E neste lugar nós os fortalecemos Legal De Histórias do Sul Selvagem Uma coleção de contos das Nações Bárbaras de Ferelden Da Dama Susana Ashwin de Ansberg Maneiro E aí, maluco? E aí, maluco? Ok, você está ferido? Caramba, mano Não pode completar os ritos funerários Do... Do pai dele Eu vou encontrar pra você Eu vou encontrar pra você Caramba Caramba Coitado, mano Bora falar com o cara ali Eu ajudo Não vou perguntar se ele é caçador não Sobre o... Ah, vou perguntar, vai Caramba Caramba O cara é puto, mano Ok Sobre a oferenda de Caldan Sobre a oferenda de Caldan Eu falei com a mulher preparando os corpos para o funeral Ela disse que eu poderia fazer uma oferenda Para Caldan Como eu... Como um dono? Uma sly mulher Em nosso caso, eu vou aceitar uma oferenda Da mão que a dê A tradição diz que a oferenda é feita para cair A única criatura que atrever o reino de Deus O reino de Deus Eu vou marcar onde alguns vão ter sido encontrados Ok Um desigualdito, Lohlander Ainda é um filho muito frio e do sol Lá, perdendo o nome do pai do pai Parabéns Parabéns Hum... Tem que matar três criaturas do Fade Interessante Então... O povo daqui É... Sabe que tem criaturas tocadas pelo Fade Né? Em alguns locais o véu é fino E essas criaturas ficam possuídas Tipo os lobos que a gente enfrentou No começo do jogo, né? Possuídos pela Rift Mas não possuídos pela Rift de verdade Caminho do Penhasco Caramba, esse lugar é diferente Eu não tinha vindo para cá Com isso a gente completa esse local aqui do mapa Que eu não tinha completado antes Olha só Olha só Olha o bichinho correndo Vou te matar Boom Explode Tem mais um ali ó Um Tosquete Tem mais um Tosquete ali em cima da pedra Tô tentando fugir Uma coisa interessante galera Que eu descobri sobre Builds nesse jogo aqui Eu já deveria saber isso Há muito tempo É o seguinte Planqueamento É... Bônus de dano ao flanquear É superior a todos os tipos de dano Quando você tá jogando de melee E... Eu deixei de colocar status e crítico na arma por causa disso Antes eu fazia uma build uma bonitinha Mas eu parei Porque como eu tô jogando de Rogue Aqueles talentos que existiam antigamente em Dragon Age Origin De dar mais dano flanqueando e tudo A gente pode tê-los de volta aqui Como encantamento na arma Não como... Não é como se o talento voltasse Mas... O encantamento na arma que a gente tem aqui faz uma diferença absurda O flanqueamento... Eu dou um Kaipo por... O Hit Quando eu bato nas costas do bicho É um dano insano Opa, tem algo aqui É um dano muito alto Olha, tem um Ocular Um Astrarion ali Vamos lá Eu peguei uns cristais em off também Não todos Mas eu peguei... Ô filha da mãe... O Dorian apareceu na minha frente Que porra é essa? O que que tem aqui pra cima, cara? Esse lugar é muito estranho Sério Essa parte aqui Espero que pra cá pra cima tenha algo interessante pra gente pegar Ah, uma casinha Uma caverna Eu acho que essa é a outra parte do vilarejo Ah não Nada É uma caverna cheia de ossos, cara Olha isso Maluco, local de sacrifício Não tem nada aqui Estranho, né? Strange Vamos ir ali no astrário Ver a constelação que a gente pode montar Então tem dungeons Escondidas nessa DLC aqui Interessante Vamos lá Rapaz Rapaz Tá bom, vamos lá É... Cara, isso é grande? Um, dois, três, quatro Beleza Um, dois, três Um, dois, três Não acredito, cara Easy Constelação Belenas Corte a montanha pai GG, maluco Olha, marcou dois lugares Depois Depois a gente vai ter que ir atrás desses negócios aqui Ahn A gente já explorou todo esse lado do mapa Pra cá tem uma parada pra fazer Mas eu não vou vir pra cá agora não Vamos vir aqui na rift Pô, a gente veio por baixo A gente não explorou a parte de baixo, né? O nome de um pai Aí tem um animal pra matar aqui Vamos vir aqui Vamos fazer essa de matar as feras Pra poder Fazer... Vamos vir nesse astrário aqui do meio, né? Eu esqueci de vir aqui Eu ainda não tinha vindo nesse lugar aqui Ahn... Eu não vim pra esse lado, né? Quando eu saí do acampamento Eu saí pelo outro lado do acampamento Não foi por aqui que eu saí, não Mas tem um ocular um aqui, ó Tem mais cristais pra pegar Eu provavelmente vou tá catando os in-off Como eu sempre faço Ahn... Ou catando quase todos ou todos Porque... Ó... Dois... É muito chato eu ter que ficar voltando nos lugares Pra catar cristal, mano Lugar que eu já passei Que eu já explorei Beleza O que é isso aqui? Dinheiro Dinheirinho? O jogo tá me dando muita coisa boa Vamos vir ali Vamos ir no astrário Ah... Astrário Vamos lá Ahn... Nossa, essa é mais difícil, né? Será que eu consigo? Vamos lá Um... Dois... Olha... 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 Essa até que foi fácil, não foi tão difícil não O olho vigilante Visos Beleza Quem quiser ler Pause Desbloqueamos Desbloqueamos mais um Codex Vamos vim pra cá pro canto Que é onde vai ter a próxima criatura Então a DLC tem tudo que o jogo base tem um pouquinho, né? A gente vai ter... Fragmento, porta pra desbloquear Então será que esses eram os fragmentos que estavam faltando? Que eu não tinha conseguido pegar antes Era justamente os fragmentos Ah, tem um fragmento aqui em cima, mano Eu vou ter que pegar, galera Deixa eu ver como é que sobe aqui, mano O que que tem um fragmento em cima? Como que eu subo nessa casa? Ah, tá aqui Então era esse o fragmento que tava faltando, né? Era justamente da DLC Estranho Então a porta do oásis Agora pode ser aberta Mas será que vai faltar fragmento? Será que tem mais um conteúdo que envolve fragmento? Ah, maluco Eita, tá cheio de criatura aqui Eu vou pular aqui Eita, tá? Não, pegou no filhote Especial Planqueia Olha isso Pra um dano Filho da mãe Tô invisível Maluco, esse bicho é muito forte Morreu Duas de três criaturas Olha isso, mano Só item raro que esse bicho dá pra gente O que é isso aí? Uma ossada Opa Tem runa pra gente ver aqui Vamos ver Será que vai ter alguma coisa pra olhar aqui? Da última vez eu peguei uma tocha Não tinha nada, não Não, esse aqui é Minério Caramba, mano Olha isso, fique agarrado Isso aí, beleza Cara, não tem nada aqui, galera Sinceramente Olha Olha isso Maluco Cinto de concentração Olha isso, cara Tem loot aqui Tem loot aqui Nesse negócio aqui Tem nada aqui não Pra gente usar a tocha, cara Subir aqui A toa, velho Ou tem alguma coisa aqui Não, não tem nada aqui Estranho Tem a tocha ali Mas não tem a runa na parede Jogo troll Talvez seja outra quest Alguma quest que eu simplesmente não Não consegui ver Vamos lá Eu vou agora dar uma cortada, né Pra quando a gente tiver ali em cima Aham Tem uma caverna aqui Na frente do acampamento Bora lá Ah, eu mudei a build E o cajado de alguns personagens Pra eles ficarem um pouquinho mais fortes Eu percebi que o nível da DLC É o mesmo nível que o meu E os inimigos conseguem Resistir bastante Mas eles Não são tão fracos Quanto eu pensava Lugares Gruta de Ecos Os selvagens falam com seus deuses Na passagem da caverna Eles a chamam de A gruta de Ecos Eles acendem fogueiras As abastecem com madeira verde E gritam suas questões Para as profundezas Eles dizem que recebem As respostas no último eco Sussurrado Superstição Nós rimos E agora A Razikael está em silêncio E a loucura se desencadeia Só consigo fazer suposições E se houver irregularidades No véu daqui E se conseguimos Só que conseguirmos Dominar a caverna avária E usá-la para o nosso proveito Os escravos estão reunindo materiais Vamos construir um santuário Para o dragão do mistério Implantar focos Na parede Gravar desenhos sagrados na rocha O que for melhor para ouvi-la Ouviremos sua voz novamente Ou morreremos Escrito com tinta vermelho sangue E um pergaminho encontrado Em uma gruta de Ecos O dragão do silêncio É do mar Do mate Se eu não me engano Será que Isso é uma ruína Tevinterana Se eu não me engano Uma memória salva Uma inscrição desgastada E encontrada Na bacia gelada Se este for nosso último momento juntos Que acabe com risadas Ato Caramba A que preço De um diário antigo Encontrado na bacia gelada Ainda tem um gosto estranho Não importa Existem algumas páginas Manchadas com água Antes de o texto recomeçar Já viajamos por terras Mais remotas do que essas Provavelmente E mesmo assim Nunca me senti De um distante de casa Quanto agora Tem os mesmos argumentos De sempre Mas adiciona A falta de demônios Como ponto a seu favor Falta não é ausência O que eu afirmei rapidamente Ela me chamou de incisivo Há demônios aqui Não tantos Quanto nós enfrentamos Naquele primeiro ano Junto Primeiros anos juntos Os avares também Têm seus magos Os últimos Estavam mal preparados Para mim Será que Essa parte Que incomoda Ou Como sempre Não ajudou em nada Nós seguimos em frente Minha cabeça dói Os outros estão cantando A música que aprendemos Naquela cidade À beira do lago Esqueci o nome do lugar Acho que meus olhos Estão prestes a explodir É claro A percebeu E disse aos outros Que precisa ler Alguma coisa Agora Está tudo quieto A jornada até aqui Foi mais longa Do que o esperado Preciso fazer um estoque De reações Depois de dormir Havia mais do que o esperado Tudo está sendo mais Do que o esperado Se fosse alguns segundos Depois Ou não estaria mais aqui Eu consegui dominar O mago Antes que as coisas Piorassem T Não disse nada Sobre isso Depois Ela sabia Que ou teria morrido Ah A que preço T Me perguntou Uma vez Eu disse Que não custa nada Mas não sei Conheci um homem Que lutou mais do que eu Mas sua mente Se desvaneceu Com a idade E ele não conseguiu responder O importante Continua sendo Que posso fazer Mais Posso ser mais eficaz Todos nós Vimos os demônios O que eles fizeram Nós vimos O que alguns Fariam com sangue Fariam com sangue A pergunta melhor é Quem pagará o preço Se ninguém aproveitar Essa chance E ninguém Disse que será Para sempre É só Até as coisas Se resolverem Se você contar Oito vezes Os números mudam Ou pergunta Ela andou Ela andou Me observando Nos últimos dias Mesmo que diga o contrário Malditas garrafas azuis Eu não planejei Esta viagem Tão bem Quanto eu deveria Estou tentando Encontrar constelações Através das folhas T Me trouxe Um pouco de água Ela só sorriu E não havia Nenhuma censura Por trás disso Isso fez com que Me sentisse um pouco melhor Como sempre A preparou O nosso jantar Enquanto ridicularizava Minhas próprias habilidades De produzir algo comestível Ou tenta Tenta contar piadas Pelo criador Pelo criador Como são patéticas Tá foda Ler isso aqui Esse negócio aqui Por que elas me fazem Rir mesmo assim Dias longos se passaram Temo que haja Poucos pela frente Seja qual for o preço Que pago Valerá a pena Não importa Esta noite Em segurança Ao lado da fogueira Com três deles Cantando aquela música Idiota Estou contente Ah Morreu todo mundo né Alguma coisa O que será que aconteceu Quem são esses O T e A Estranho né Who are those Margem do rio leste Temos a volta aqui né Ó Tem avares aqui Ah não São aranhas Aranha Vou bater Explode Nossa senhora Taca fogo aqui Taca fogo aqui Tá choque na aranha Ah tem uns caras do outro lado lutando também Vamos lá Vamos lá Eles são Agora estão atacando a gente Filho da mãe Matou a Cassandra Mano Vou usar isso aqui Para ressuscitar a Cassandra Cara Cara como que mataram a Cassandra Mataram o Varick É foda mano Dá pânico em área Foi esse Que explodiu Ah foi aquele inimigo lá Aquela merda Aquela aranha lá O Varick ficou do outro lado A aranha matou Foi isso que aconteceu Ressai ele aqui na água Pronto Tá vivo E tem um monte de avara ali em cima Cara A gente tem que sair dessa água aqui Um monte de aranha no caminho Ó Meu Deus do céu Me congelou Vai tomar Esses inimigos são ignorantes Cara Olha isso Fica me congelando Tô invisível Mano Lugar ruim pra lutar Beleza Mata o mago Vai tomar Explodir o mago Se eu não tivesse feito isso Esse mago não tinha morrido Ih caralho Sai daqui Olha isso Cara Vou ficar invisível O máximo que eu puder De algum jeito Agrar o inimigo O inimigo muito forte ali Sai Meu Olha o bicho que agraram aqui Gente de tiro Caramba Cara Vou dizer o negócio Foi pesado Isso aqui Um monte de inimigo Cara Que a gente agrou aqui E tudo em cima Da colina Cara Bomba O que que é isso aqui Eu pensei que fosse Alguma coisa Uma pessoa sentada Por algum motivo Vamos lá Eu acho que não tem mais criatura Pra matar aqui Lidera investida Vamos lutar com O pessoal daqui Que tem desse lado aqui Provavelmente É uma quest Importante Acho que é uma das Quests iniciais Do Da DLC Meu Deus aranha Não atira Não atira em mim Não Vou matar ela Nossa senhora Verick Que quatro mil O Verick Tá muito forte Cara Vamos vazar daqui Antes que a gente precise Enfrentar mais inimigos Ignorantes Ah mano Tem mais aranha Ali Cara Um rio Cheio de aranha Vamos acabar Com o acampamento Dos caras Ali A inquisição Tá aqui Ih A inquisição Tá aqui Lutando Vamos ajudar aqui Ah mano Esse cara vai me matar Não consigo bater Ah lá O cara girando Sozinho Correu Ah Cusão Salvamos Salvamos O maluco Aqui Agora a gente tem Um fast travel Nossa Olha esse arco É horrível Mas caramba Ok Ok Qual a situação O que é a situação Alonga o rio Entre os hakonites E a wildlife Esse não é o lugar mais fácil Para manter uma presença O rio é o melhor Para a inquisição Para enviar suprimentos Do Skyhold Ou seria Se pudermos viajar Com o rio Os hakonites Sendo campos Nida banks Ok Agora tem acampamentos Para a gente liberar Interessante Se eu tivesse vindo aqui Antes A gente ia ter tido Uma Um confronto Mais direto Com os hakonites Mas eu vim aqui Depois Né Então a gente Não enfrentou Haconites Logo de começo Fragmento O que é isso aqui Tem uma quest Para pegar no acampamento Deixa eu ver Deixa eu ver Ah com a Harding Caramba Ahn Nos soldados Estão seguros Mas eu não achei Todo mundo Né Vá até o último local Onde se sabe Do batedor Granting Ahn Vamos lá A perda de um amigo Vamos fazer essa quest Primeiro Antes da quest Do caçador Esse lugar Tá mais interessante Chegamos aqui Eu já cheguei Tomando dano De aranha Aqui maluco Ah tem aranha Aqui Não vou lutar não Ih O cara tá morto Aqui Pronto Mata a droga Da aranha Aí Acabou Bicho chato Da porra Vamos lá Nosso cara Tá com a espada Cravada nele Ah não Isso é o Raconete Não é nosso Batedor Não Sangue Vou ter que procurar O sangue É ele Não É mais um Raconete Onde é que você Onde é que você Tá maluco Tem uma Rift ali Pra cima Mas eu não acho Que é pra cá Não Vamos ver Ih Ih O cara deve ter feito Alguma merda Olha essa adaga aqui Uma mensagem Escrita por uma mão Trêmula O sangue derramado Terá resposta Os mandíbulas De racão Responderão Que isso Cara Olha isso Maluco Os nossos Caras Tão aqui Nossa Tem uma Rift lá Embaixo Olha isso Não Vou descer Aqui Não Por aqui Eu vou descer Mas não Não agora Eles vão Dar a volta Ali Os Companion Tão muito Louco Tentando descer Eu vou ter Que dar a volta De qualquer jeito Aqui tem mais Corpo Queimado Aqui Olha isso Cadáver Carbonizado Não é ele Não 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 é o nosso Batedor Aparentemente Ele deve estar Aqui pra baixo Opa Um acampamento Caramba Tá cheio Maluco Alguém Alguém Tá muito Puto Com esses Caras Aqui Com esses Hacons E tá Matando Cada um Deles Vou subir Primeiro Porque ali Embaixo Não parece Ser o Certo É aqui Olha Só Maluco Caramba É corpo Que não Acaba Mais O que será Que aconteceu Aqui Maluco Lide Combatedor Pera Ele tá Que que esse Cara fez Que que você Fez Doido Ih Ele tá Meio Doido Caramba Doido Sinto muito Ah 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 Esse Cara Ele fez Um pacto Com o demônio Pra poder Ganhar força E domínio Do Feitiço Força Que ele nunca Teve Antes Pra poder Vingar O amigo Dele Como assim Cara É É trágico Mas eu não posso Deixar Esse demônio Sair Por aí E agora Galera O Cole Tá na inquisição Mas ele tá Sob controle Eu não vou Deixar o demônio Embora Não Você Você Não Deixar o demônio Deixar o demônio Se você Me Deixar o demônio Eu não posso Deixar o demônio Eu não vou Deixar o demônio Eu vou Deixar o demônio Malu Tem muita vida Eu roubei No chão Morreu Bom Eu tive Que matá-lo Ele era Muito perigoso Galera Coitado Cara O cara Nem talento Pra magia Tinha Fez um Trato com o demônio E acabou Se perdendo Não precisava Não precisava Ter sido assim Meu caro E se eu tivesse Deixado ele ir Será que ele teria sido Uma pessoa má Será que ele se tornaria Um espírito da vingança Ah Melhor do que Deixar ele Como uma abominação Harding Vai informar A família Da morte Se não Os detalhes Foi melhor Matar ele Foi como o Varric Falou né Melhor do que Deixar ele Transformado De uma abominação Ele com certeza Mataria Os Próximos A ele Se ele Continuasse Possuído Ou perderia O controle Em algum momento Olô Quem é você Mulher Tem uma mulher Aqui Deixa eu passar Filha da puta Olha isso Quem é você Mulher Sigrid É exilada O que está acontecendo Aqui Quem é tu Como assim mano Começou um combate Aqui Do nada No meio do diálogo Com a Sigrid Olha que filha da puta Tá de sacanagem Especial Esse inimigo É muito forte Olha isso Morri Maluco Ignorância Cara Pelo menos Esse aqui Pega fogo Imune a medo Caramba Doido Esse bicho É muito forte Deixa eu ressaltar O mesenga Cara Que bicho Ignorante Velho No meio Do meu diálogo Combate O que que tem aqui Ah É um bicho Que está em combate Comigo também Essa porra Não vou fazer combate Com ninguém não Ae Matei o bicho ali Cara Que merda Não tem como Falar com ela Não tem como Falar com a mulher O diálogo Foi interrompido No meio Da parada ali Vamos lá Um fragmento Dois fragmentos Três Quatro fragmentos E uma tosse Vamos fazer aquela Rift Que a gente Deixou pra trás Ali Aquela maldita Rift Vamos lá E depois avisar Pra Harding Da morte Do garoto Do rapaz Que foi possuído Ae Olha a quantidade De bicho Cara Especialzão Aqui Pronto Manda todo mundo Pro fade Morre Acabou Caramba Mano Quando tudo Dá certo Tão bom Clear Ah lá Pânico Queima Todo mundo O Dorian É bom demais Fecha Rift Lembrando que as Rifts Desse lugar Aqui Elas dão Itens bons Machado Esse machado Caramba Esse machado É bom Olha isso Até mesmo Esse anel É bom Pro Dorian Pera aí Anel De combustão Anel De Ah Já tem Deixa eu ver O machado Que a Cassandra Tá Eu acho Que esse Machado É melhor Chance Crítica Matar Explode O inimigo Rapaz Apesar De que O dela Eu ganho Guarda Quando eu Bato Eu vou Ficar com Esse aqui Dela Depois eu Dou upgrade No machado Que eu peguei E boto Para ela Usar Vamos lá Avisar A Hardin O que aconteceu Com o jovem Que Fez a cagada Lá De se aliar Ao demônio Não gosto De casa Na árvore Ah Ela é uma Anã Ela não gosta De ficar longe Da terra Concordo Encontrei Grandin Ah Sim Coitado Beleza Missão Completa O garoto Se aliou O demônio Lá Fez o pacto Não Tancou E morreu Exilada A gente Pode saber Mais Sobre a Mulher Que a gente Encontrou Aqui Mas Eu Prefiro Matar As criaturas Que a gente Matar As criaturas Que a gente Precisa Pra completar A quest Do personagem Lá Vamos vir pra cá Direto Pegar esse acampamento Vejo vocês lá Eu não fiz Esse astrário Né Nossa Cara Caramba Que loucura Doido Exilada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maluco. Que puzzle difícil, cara. Um menos. O raio. Caramba. Liberamos uma caverna. Liberamos uma caverna aqui. Depois eu vejo isso. Aí. Agora tem mais um fast travel pra essa direção aqui. Sem a gente se preocupar com... Olha, dá pra fazer a arma aqui. Interessante. Dá pra fazer umas paradas aqui. Eu só não sei se dá pra tirar de um item e colocar... Não tem aquela... Aquela parada de tirar de um item e colocar no outro. Mensagens deixadas no posto avançado. A batedora chefe voltou. Eu queria saber dela qual passagem deveríamos usar para mandar buscar suprimentos. Blá, blá, blá. Terá que esperar. Tamo trazendo um acadêmico de Orley. Hardy tá vindo com seu grupo pra cá. Ela tá no acampamento principal. Tá cuidando do seu novo protegido. Professor Carrick. Ih, os caras não gostam do Carrick. Caramba, mano. O professor Carrick é o cara que estuda as coisas aqui, né? É o cara que descobriu as ruínas. É o que descobriu que o inquisidor Améridan morreu aqui. Forte arbóreo. Penhasco íngreme e quedas abruptas são obstáculos para viagens velozes na bacia. Como medida temporária, escadas de corda estão sendo... Ah, basicamente. Basicamente, a gente tá fazendo uns... Como a Hardin falou, né? Construindo uns fortes em cima da árvore pra... Favorecer a nossa viagem aqui. Ficar longe de monstros necessário, né? Vamos lá. Fazer a quest do garoto. O nome de um pai. Vamos descer por aqui. Eu só não sei se eu vou morrer. Eu vou pular aqui. Nossa senhora! Olha isso! Meu irmão! Meu irmão! Tamanho da aranha! Cara, tem três ali! E... Bater nas outras ali, né? Botar ela pra dormir. E... Meu irmão! Quantidade de vida! Alá, morreu! Peraí! Fugiu! Ela fugiu, cara? A gente tem que ir atrás dela agora. Eu nunca tinha enfrentado um bicho assim, não. Esse jogo seria muito mais interessante se ele tivesse essas mecânicas de caçar. Cadê você, aranha? Olha ela aqui. Pão invisível, ninguém vai me ver. Maluca, ela tá stunada. É um combo de CC, ela vai morrer. Agora tá morta. Caramba! Eu prometi que eu ia ajudar o garoto e eu vou ajudar o garoto. Eu vou dar o presente pra ele. Olha, cinto de guarda. Esse cinto é bom pra Cassandra. Eu prometi que eu ia ajudar o garoto e eu vou ajudar. Eu vou dar pra ele e entregar pro mestre de caça. Pra ele honrar o nome do pai dele. Fazendo isso, ele... Preserva a tradição. Pelo menos... Não é que ele vai preservar a tradição, né? Porque a tradição deveria ser ele. Mas honrar o nome do pai dele, pelo menos ele vai. A gente... A gente... Sei lá... Melhor do que... Melhor... Melhor do que deixar um cara perder o nome e a família, né? É... Dá... Quer dizer... É muito... Seria muito ruim deixar ele perder o nome da família, né? Então é melhor dar pra ele o... O item pra ele não... Se tornar um... Pária na sociedade dele. Tome! Tem uns inimigos que não morrem pro veneno, não. Vai tomar. Toma. Maluco! Morre, filha da mãe. Caramba, cara. Morreu. Maluco resistente da desgraça, cara. E essa caverna aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou subir ali e vou destrancar a porta que a gente descobriu aqui. Olha só. Ah, dá pra colocar uma... Ah, é da DLC. Olha só. Essa parada aqui da câmera é da DLC. Eu pensei que eu pudesse ir no oásis lá. Mas isso aqui é interessante. A DLC tem sua própria câmara trancada. Benção do arvoredo. Olha isso. Cajado. Com dano espiritual. Olha. Anel de mina de gelo. Cinto. Una de gelo mestre. Resistência a gelo. Aí sim, hein. Escrito elf com antigo. Vamos ler. Tá em dialeto elf com antigo. Observando melhor, ele se retorce e as palavras se tornam visíveis. Não há nenhum deus. Há apenas o sujeito e o objeto. O ator e quem recebe a ação. Aqueles com vontade de exercer domínio sobre os outros ganham títulos. Não por natureza, mas sim pelos seus feitos. Sou Gel Daorani. Rejeito aqueles que querem exercer sua vontade sobre mim. Que o arco de Andruil quebre. Que o fogo de Jun fique frio. Que eles construam templos e atraem os fiéis com promessas. Seu orgulho irá consumi-los e eu, esquecido, exigirei o meu próprio poder. Separado deles, até que eu ataque com maestria. Maluco. Algum ateu muito puto. Um ateu com muito ódio aqui, cara. Ai, ai. Bom, vamos pegar esse acampamento aqui. Antes da gente voltar. Aí a gente vai ter estabelecido os seis acampamentos aqui. Vamos lá. Aí, vamos lá. Olha isso aqui. Especial. Já manda todo mundo no inferno já. Nossa senhora, tem 5k, mano. É muito dano, cara. Beleza. Exterminamos todo mundo aqui. Vamos subir aqui e fundar o acampamento aqui. Antes da gente vazar. E entregar a missão lá para o garoto recuperar o nome da família. Caramba, os acampamentos são muito legais, cara. Eles ficam todos prontinhos quando a gente pega o acampamento, né? Muito maneiro. Beleza. Estudo dos animais selvagens. Isso aqui é interessante. Uma oferenda para a arena. Pronto. Vamos lá. Agora a gente pode até lutar na arena. Tem um livro aqui. Trecho de um diário. Eu discuti com a maga Avar a noite toda. Se não tivéssemos uma trégua com esses bárbaros para lutar contra as criaturas sombrias, teríamos partido para a violência. A ideia que eles fazem do criador é como a de uma criança. Ele supõe que ele seja um espírito e que nós o irritamos porque ele não responde a nenhuma das nossas orações. Quando tentei explicar a doutrina do canto, a maga ficou perguntando bobagens como Andrácia não tinha seus próprios deuses? Ou por que vocês não louvam outro criador? Perguntei pela boa graça de Tedas do que ela falava e a resposta me deu calafrios. Os avários confundem espíritos com deuses, tratando-os como protetores que podem ser acalmados e cortejados. A maga descreveu para o meu espanto como os avários invocam espíritos deliberadamente para ter força em batalha ou para solicitar os seus conselhos. A maga afirmou que alguns dos espíritos da sua aldeia tinham vivido com o seu reduto por dezenas de gerações e às vezes assumiam a forma de um animal ou parente falecido, quando compartilham a sua sabedoria. Legal. E o mais estranho de tudo é que no caso de um deus ser destruído, os avários começam um período de um ano de oferendas, orações e rituais que eu nem quero conhecer melhor. Ao final desse período, um espírito novo assume o nome e função do antigo. Tentei explicar que isso não era um deus, mas apenas um espírito atraído pelos seus desejos. A maga Avar declarou com um ar ridículo de superioridade que era isso mesmo. Se ela não tivesse me salvado ontem de um burloque violento, eu teria contado tudo para os templários. Caramba! Que cuzão, mano! Deixar a mulher com a religião dela? Tipo... O fato do Zavara cultuar em espíritos, pra mim, é a coisa mais legal que tem. Eu não acho primitivo. Um bom casamento. Em um reduto próximo daqui, um homem chamado Virmik Thorzen ia se casar com uma mulher chamada Cedra Yudst Dothrin. Eles eram jovens e apaixonados e fizeram grandes oferendas para os deuses pedindo felicidade. Na véspera do casamento, Cedra teve um sonho. A dama dos céus apareceu para ela e disse para dar nós bem apertados na corda para que ela e Thorzen ficassem casados por apenas um ano. Hã? Ela acordou perturbada, mas fez como a dama pediu. Virmik soltou apenas um nó e eles ficaram casados por um ano. Foi um ano difícil. Os arcos erravam o alvo e o vento infernal fustigava suas cabanas. Virmik e Cedra emagreceram. Quando o casamento terminou, fizeram uma grande oferenda aos deuses, dessa vez pedindo clemência. Na véspera do casamento, a dama dos céus apareceu para Virmik em um sonho e disse para ele desatar apenas um nó, para que ele e Cedra ficassem um ano casados. Virmik acordou com pesar, mas fez como a dama pediu. Ele e Cedra se casaram novamente por um ano. Foi um longo ano. O clima foi traiçoeiro e as colheitas escassas. Virmik e Cedra emagreceram ainda mais. Quando o casamento terminou, Cedra e Virmik sonharam com a dama dos céus. Vocês pediram felicidade, ela disse. Mas não posso dá-la a vocês. Pediram clemência, mas a terra não a traça. Pensem bem no que pedirão amanhã. Cedra e Virmik vararam a noite conversando. E pela manhã fizeram uma oferenda aos deuses. Pediram força para caçar e colher. Quando a vida fosse boa e paciência quando não fosse. Foi um ano bom em alguns lugares e ruim em outros. Mas eles aprenderam a se conhecer e saber o que podiam suportar. Eles conheceram a felicidade. Não pelo dom dos deuses, mas por suas próprias ações. E viveram o resto de sua vida juntos. Caramba, mano. Da história do Sul Selvagem, uma coletânea de contos das Nações Bárbaras de Ferelden. Escrito pela dama Susana Ashwald Ansburg. Há anotações na margem inferior desta página com uma caligrafia diferente. Como uma corda determina a duração do casamento? Um noivo avar desata um nó de uma corda que a noiva amarra para ele. Ele tem até o fim do cântico de casamento. Número de nós que ele desata é o número de anos que ficam casados. Caramba, isso não faz o menor sentido. Parece um bom negócio para mim. Veja, se gosta de viver com seu belo marido ou bela esposa depois que a flor murchar. Talvez você só desate um nó ou aperte bem. Como na história, se não tem certeza. Caramba, mano. Então, se a mulher não quer casar, ela dá um nó muito apertado. Se o cara ama muito, ele vai tentar. Isso é interessante. Acho uma besteira. Acho que os dois idiotas deveriam parar de rabiscar o livro que eu preciso devolver à biblioteca. Interessante. Então, o casamento dos avar, até mesmo a união dos avar, ela envolve, como é que se diz, força, né? Não dá para casar só pelo amor. Como o local, ele é perigoso e a vida é muito dura, não tem como casar pelo amor. As pessoas morrem de fome, né? Então, o marido tem que ser forte para poder desatar o nó e viver com ele. Conseguir cuidar da esposa. E a esposa tem que ser resistente para aguentar quando o marido estiver fraco. Interessante. Aí, moleque. Aqui, pega a tua oferenda aí. Aqui, uma oferenda para a tua pai, de você. Inquisitor, eu não posso. Considera o meu dono para o povo, um dono para você. Mas talvez não se espere que seja por aí. Mas o mestre do guimante... Ele quer aceitar uma oferenda da mão que lhe deu. Eu... eu não sei o que dizer. Só se cuidar de você. Obrigado. Eu vou deixar você resta. Ae, pronto. Agora a gente tem que voltar a falar com a mulher que faz os enterros, né? Mas primeiro... Primeiro eu acho que é bom a gente fazer a arena aqui, né? Eu estou gostando dessa DLC. Os avars são muito legais. Vamos lá, estou pronto. A Inquisição trouxe uma oferenda para entrar em seus erros. Sim. Oh, isso vai ser uma luta para lembrar. Eu quero dizer... Entra na arena. Os erros de Hachon estão esperando. Ok. Muito bem. Segura. Entre na arena. É aqui que é a arena, não é? Mas como é que entra nela? É por baixo. Eu tenho que sobreviver? Caramba, um monte de guerreiro. Vem, maluco. Olha isso. Olha o tanto de HP que eles têm. Ah, está morrendo agora. Pronto. Ah, eles não morrem. Eles vão embora, né? Maluco? O que eles têm? É por baixo. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Não, não, não. Vai lá. lá embaixo. Aí, derrotamos todo mundo. Caramba. Sobrevivemos à arena. Não, peraí. Tem mais. Unbelievable. Vamos lá. É uma choque geral. Sério? O fogo não foi. Especial. Enfie na boi. Matou o Donnie. O Donnie morreu. O cara me bugou. O maluco do escudo me bugou. Não. Isso é horrível. Isso é horrível, cara. Esse inimigo do escudo... Como ele tem esse escudo absurdo dele aí grandão... Ele bloqueia até a magia. Ele bloqueia o especial do meu personagem. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tem um cara com martelão. Vamos lá. Se esse cara não morrer, já era. Ah, mano. Olha isso. Sai aqui, cara. Explode. Tô invisível. Tô invisível. Dá do outro lado. Boa. Do outro lado já foi. O maluco. O maluco. Você vai morrer ou não, maluco? Vai morrer ou não, trouxa? Olha isso, cara. Cadê o Dorian? Ah, ele tá aqui. Vamos ressaltar o cara. Sem fogo não tem como matar esse maluco. Pronto, dá pânico. Maluco. Conseguimos. Aê, vencemos a arena. Cara, foi meio difícil essa arena aqui. A gente apoiou bastante aqui. Nossa, meu... Ninguém... Olha isso, tá todo mundo bugado ali. Foi bugadaça aquela luta final ali. Mas a gente conseguiu. Ok, tchau. Ah lá. Impressionamos os caras um pouquinho, né? Vamos lá falar com a mulher da... Com a mulher do funeral lá. Quase morri. I'm told our hunt master prepares an offering from Finn Kaldensen. Nothing more's being said. Ok Ah lá, mano Ajudamos aqui o pessoal Não tem mais nenhuma missão Pra fazer aqui dentro Talvez Bom No próximo episódio A gente vai tá fazendo, tá Eu vou tá vindo aqui Fazendo a missão Da história Vou tá terminando As missões aqui De exploração Vou tá vindo aqui Na parada do Da caverna É isso aí, mano Esse episódio foi bom Ah Fui Tchau Tchau